Galera, trocar a engrenagem dessa maquininha aqui, inspiração, e essa máquina o eixo dela é bem fino, é um eixo bem fino, então se você não tiver cuidado, na hora de tirar esse pino aqui, principalmente, ela empena esse eixo, aí você tem a opção de tirar batendo ou sacar ele com outra ferramenta, você pode colocar também aqui um calço aqui embaixo, para firmar a ponta do eixo e bater no pino, só que mesmo assim é complicado, às vezes ainda empena, dependendo da resistência do pino, nesse local, ele empena a pontinha do eixo, depois começa a funcionar o volante fica assim né, oscilando, então aí eu uso essa, eu uso esse aqui, aqui não dá pancada, entendeu, eu fiz isso aqui ó, dessa, desse sargentinho, tá vendo, fiz um buraco lá embaixo, fiz um furo, e o pino apoia ali ó, naquele local, naquele local, então fica assim ó, o pino entra lá, e aí aqui ó, aqui eu vou apertar, e aí vai, o pino vai subir, entendeu, ele fica encaixado né, desse jeito, no pino lá né, a ponta do pino fica passando pelo furo, e aí você é só apertar, ó, e aí você vai apertando aqui, até ele descer, pronto, ele aqui já desceu ó, tá vendo ó, já desceu todo, tá vendo ó, também que tá embaixo aqui agora só, ó, você pega o alicate, puxa né, uma mão só é meio difícil, mas é isso ó, você tira, saca ele aí, saiu, você saca ele sem dar pancada, beleza galera, fica a dica aí, abraço!